E aí? Bike nova, vida nova, viu? O Jota tá meio triste. A alegria de pobre dura pouco. Dura até chegar o guidão, mano. Eu comprei um guidão Eclat. Eclat de chocolate do Godwin. Ele deu o azar de comprar o tamanho errado aqui, ó. Nesse encaixe da mesa. Coisa que eu nem sabia que existia. Nem eu sabia. O guidão aqui é mais grosso, ainda não pega nessas mesas pequenininhas. Mas Felipe Ribeiro vai salvar, vai arrumar uma mesa pra mim. Olha, vai salvar, é? Tá aí montando o quadro novo. With the peoplezinho do Dan Kruk. Igual o de Trivago. Como é que você agora sai pra suíte, viu? E bar espinha alta. Bar espinha mais alta de Natal, viu? Não sim. Tá montando aí nas manhas. Só no Galo Galo. Essa rica se deixa cheirando. Búbub! Búbub! Tirar ele sabe Da melhor forma possível Engaixou? Dizem que encaixou, né? Olha Eu estrear o 4DJ também O 4DJ O 4DJ Que pedaço da fé que você se voou Eu Vai que check t-shirt agora Check bike Good win Hoje ou depois Já fala agora montando Se não vai lamentar é o que? Baris Pissuit Bob in bar Eu já comentei, pão bói Ó Comentei pra ensinar a trick aí Baris Pissuit Ó aí Os pães estão pera aí, né? Não é doido, né? Bom bispo E aí, ô Será que tá bom? O chavarezinho é foda, pãe Umas semanas assim sem andar Comentei dar a entrar errada Pode ser Esse dele cá tá dizendo É porque tá certo Aqui que não tá, né? Mecânica aqui, ó Tá todo sujo de graça Deixa a jet De manchão De manchão Caminhão Ué, dá pra ver de não, bé Não dá pra ver de não, irmão Já ia raspar logo essa numeração de quadro de canquiagem É que o TZ do Mandeiro Vamos lá no outro grupo Já peço de melhor Trouxe de moto pra ver Foda Se eu pegar o trotão, essa acertou Não sabe apelar aqui, né? Trotão de que? Olha o meu aspecto Oxe Que diabos foi isso? Isso é o híbrido Melhorou o dele? Foi melhorou Se eu não terminei a corrente Ai, que ouço, velho Atrás ainda vai escutar aqui Eu vou ter que botar a rafreda aqui Qual momento você vai botar a rafreda, né? Pô, é isso mesmo, velho Essa corrente é dura, viu, boy Eu trofou o prego aqui Ai, eu solto o prego O Daniel, velho Ó, tá terminando, ó Tá terminando, ó Falta só arrochar a mesa aqui E mandar um bar, viu? Suíte, eh? Ei, pra ensinar a basuita aí Tem que mandar um basuita de primo Senão vai ficar adiando aí Essa videoaula aí de basuita Henrique vai ensinar 3x6? Não, é Antônio que vai ensinar 3x6 É Antônio Esperar o Antônio voltar mesmo aí Antônio voltar Ensinar esse 360 Senta pra rica aprender e bem aprendido Senta o que? Pra gente 60, Betinho Senta o lado Ei, Betinho Ei, Betinho Ei, Betinho Ei, Beto A gente tá tirando onda com o Vander, viu? Não é com tu, não Ah, Vander aí, Raitão Fui nerfado, boy Por causa de uma unha Eu sim, boy Robinho chegou mesmo na hora que Jordan montou a bike pra ir um game, boy A gente dirigiu, né? Um pouco pra frente Deixando tudo alinhado Vou botar meus equipamentos Usem equipamentos, equipamentos salvam vidas E já já eu gravo um basuita aí de Jota na bike nova, viu? Já tá se preparando aos poucos Já tá montadinha Falta só uma linha nessa roda aí Salve, salve Agora eu trouxe aí, ó Salve, salve Sotinha dessa aqui Mas esse homem não é viadinho pão com ovo, boy Esse homem toma Eu vou ter que tomar, né? É, deu pra qualquer um Meu, esse é meu, é Thiago pagou pra mim, boy Thiago fala Esse patrocinador forte, né? A gente foi em quatro Magui pra pegar Olha, Jordan já montou a bike Agora esperar o basuita, né? É Já, já Vamos se matar logo agora de monstro Sem açúcares Meu Deus, bom demais Ei, ô Macumba foi essa, boy Eu não disse nada não, boy Tá gravado Cuidando desse em nada, boy Erra não, viu? Olha o 10, suíta aí, ó Ei, ô, ciboy Pelo menos alguém acertou Oxê Ele tentou desengatar o corrimão aí Vai Oxê 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 Vai ajudar aí dar um basuita agora, boy Já ficou boa a bike nova de Jordan? Já, já filmei ele montando Jordan montou em casa Desmontou pra montar aqui de novo, boy Testando aí, ó Vai mandar um basuita pra testar, boy Se acertar de prima, boy Ele vai ensinar basuita aqui no canal Vai ser a vez vai que você pediu Sendo que entrando de lado Olha, olha E aí, ô, ciboy Vai ter que ensinar basuita também, viu? Oh, meu Deus Tá bom aí o basuita Olha, e o de basuita O de basuita tá parecendo de suíte, boy Foi o quadro? Foi o quadro? Foi o quadro? Isso aí Manda aí na ditão, isso aí A minha não manda não Que é a minha no-baris 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 Será que é no-baris? Vamos ver agora É bike de moça Vixi Que isso? Dei logo o hop Esse homem jogou praga O cara é bom A bike do cara é tamanho adulto, né? Olha E aí o suíteão agora Vai fazer de base, calma, hein? Agora é o suíte Comenta, hein? Olha Vai não, boy Olha Olha Agora vai, ó Comenta aí se agora vai Olha É, boy Foi estádio Foi estádio, não foi não, boy? Foi mais limpo que na dele Eu acho que tem mais espaço dele girar É melhor tu comprar um quadro maior, boy Quando eu digo que vocês não acreditam Vai, Galiz Dê esse quadro aí a alguém Homem, ele não tá montando uma bike pra um primo dele aí? Dá esse quadro lá pra ele, hein? E monta um fina de reino dos 21 Como é que você é melhor? Como é que vocês querem ver esse? Aula de basuíte Dica da trick Dica da trick Basuíte O cara é professor É professor Ele falou aula é professor Aqui é meu professor favorito Depois de Robinho Dutorial, dutorial Comenta aí Deixa eu ver muito comentário Routor basuíte Routor basuíte Routor basuíte Com o Jordan people No próximo não, calma Boy, eu não gosto de botar muitas videoaulas no meu canal não Porque é muito curto Aí os caras não gostam Eu boto uma vez ou outra Tá ligado, né? Coloca entre um vídeo e outro aí Não, agora rapidinho Daqui a uns 3 vídeos ou 4 aí O Jordan vai ensinar basuíte Comenta aí Comenta aí Se vocês querem ver Se vocês não quiserem ver eu não boto não Pra ensinar, boy Tá ligado? Porque eu sou assim Sigam Planeta BMX Shopping Comprei esse quadro lá na Planeta BMX Shopping, viu? Siga Miguel fortalecendo aí Miguel fortalecendo Miguel aí, ó Miguel fortalecendo É o Miguel DRB maneirinho, boy É o que, boy? É o que, ô? Esse homem é gay, hein? Sou pior do que o Thiago É não, boy Ei, Thiago é meu melhor, boy É pior ou melhor? Aí eu não sei, né, boy? É pior, boy Vamos ser sinceros? É pior O cara tá num game com o Galego, boy Ah, é A mesma O Galego, o Galego, ele tem preferência, né? Ele é bicicleta pra ele perder o game Terceira idade Terceira não, quarta já Bicicleta BMX 0.20 E osso? Vai perder nunca o Galego, boy Vamos ver se o Galego acerta do banditário aí, ó Aham Chamou, viu, Tamiranda Vou mandar aí, olha ali, ó Que eu vou mandar agora Reiou-se Errou Ó, o Galego agora passa todinho E aí, Tamir? Olha Tamiranda aí na aula, ó Ixi Que cor, boy E aí? Liga um aí pra mandar uma bike nova agora Uma line Uma line Good line Vai Deixa eu ver, vai ser um Mandar uma de robinho Três meia no solo Olha Só de bobby jump Desce de bar Um aerobar Vai mais uma aqui que eu acho que é alguma E um fibo easy Chama E aí, Tamir? O Galego tá humilhando, boy Ai, tem reais, Jordan Ah, cagão É Tamir falando merda, boy Oh, my God Ih Galego não sabe, não Será que o Galego sabe de Bullhard, boy? Reiou-se, boy Já foi aí Reiou-se Vai, vai Ainda tá Vacilou, boy Reiou-se, boy Tonheiro lançou a braba aí, viu? Começou a neu Ei, o cara aí, ó Tá na melhor fase aí, viu? Da vida dele Na melhor fase Quer dizer Na menos pior, né? É, né? Dos males, o menor Sergiado Sergiado Mãe era se fosse o dedo todo, né, não? Dos males, o menor Graças a Deus, né? Manda pra três meia agora Ô, meu Toma Ei, ô Sai escraquear, boy Ah Ah Manchamba, esse picão cabuloso, né? Ó Ó Ó Ó É, galera Ei, ô Tanto tem arremanha Mas tem arremanha do Fuquero Não assistiu o vídeo É um devagar, um devagar Não assistiu Não assistiu Não assistiu A dica da trick do canal Tobias Velho Liso Ei, ô Pegou, valeu, valeu Ó 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 Caraca, menor Ó 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 chegou viu ai cagão vai 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 oi eee o tom do crowd ui ai os finados ai os finados do tamso oi 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 pesado mas saiu oi 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 eu estava aqui rezando para os caras calarem a boca eee caiu freando caiu com o dedo no freio como é que o seu calcanhar pegou no pneu como é que o cara vai ensinar a baçuita assim oh oh my god eita mastigando também viu ainda fala de mim oi 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 na tua cara viu Eixo, roubou nada Só um pouco Doeu a munheca, coitado Está pesado o pó Não, está querendo travar 110 quilos em um sonho Coitado de Tampos Comenta aí melhor os patanos para ele emagrecer Corta, corta, corta Olha, galera, energia expositiva para Tampos começar na academia Está só enrolando Corta, corta Corta tu não, boy Oxê Eita porra, boy Essa daí, boy E o saco, eu E aí, boy E aí, ós Agora eu quero pegar a malice Vai, galera, que pessoa está se degustando Uou Boy, para mim valeu esse Finaliza o vídeo Finaliza aí, ó, tá Já está aí Curta, comenta, compartilha No canal de Tobias Elias Ele vai censurar isso aqui E aí, boy Corta E aí, ós